Alguém de vocês aí sabe reconhecer essa Santa Helena? Alguém consegue decifrar aqui e falar que se é uma planta só ou se é duas plantas aqui, pessoal? Vocês reconhecem? Aqui, pessoal, não é aquela Santa Claus, pessoal. Essa daqui é Santa Helena do meu Zidê, ok? Vamos ver um pouco mais das plantas. Aí vocês me dizem aí, são dois tipos de Santa Helena que tem aqui ou é um tipo só de Santa Helena? Depois eu vou revelar aí para vocês aí. Se é um tipo só ou se é dois tipos de Santa Helena que está aqui. Veja aí a estrutura dessa daqui, top. Se eu não estiver enganado, ela é de três para quatro camadas. Show de bola. Veja aí, esses botões estão abrindo. Eles estão abrindo assim, pessoal, meio enrugadinho. Por causa do frio. Tudo no frio demora para abrir e não abre naquele estilo top. Né? Ó. Esse aqui acabou de abrir hoje. Vou revelar para vocês, pessoal. Esse daqui, está vendo aqui, são dois enxertos. Vendo? Aqui no caso, esse lado aqui, nesse caldeco está enxertado a Santa Helena 8. E essa daqui é a Santa Helena 7. Ó, ainda está abrindo. Esse aqui eu forcei, essa abertura aqui. Essa é a Santa Helena 7. E já essa daqui, eu perdi a identificação dela, mas ela é uma Santa Helena também. Está vendo? Aqui é um enxerto, ó. Esse enxertão topzera aqui, ó. Quem tiver interesse nele. Ele sai por R$40, pessoal, esse enxerto aqui, ó. Quem tiver interesse dessa Santa Helena. Só que eu perdi a identidade dela aqui, ó. Só sei que é Santa Helena, ok? Quem tiver interesse nesse enxerto aqui, ó. Ó, bastante material genético, né? Bem top. Então, Santa Helena's. Show de bola. Uma lindeza. Só que essas plantas ficam o dobro de bonita, pessoal, quando está calor. Na época de frio, que nem agora nós estamos na época de frio, elas ficam assim. Né? Custa para abrir. Show.